Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Horas! Nunca mais eu vou dormir! Nunca mais eu vou dormir! O quê? E que isso? 24 Horas! Ele se assustou, que culpa! Bom, gente, o 24 Horas de hoje é na Piscina de Bolinhas! Mas como assim, Camila? Você não tá numa piscina, você tá no quarto, porque esse quarto vai virar piscina de bolinhas. Olha quanta bolinha! Que legal! Peraí, peraí, tira a Sandy daí, vai. Tira a Sandy daqui. Gente, ela tá com sol. Agora não, daqui a pouco sim. Tem muita bolinha, eu tô achando que se pá vai bater aqui na gente. É o sonho? Sim ou claro? Né? Agora eu só vou te falar uma coisa, as bolinhas vão bater naqueles fios ali, elas vão ficar sem internet. Se você consegue deitar no chão, quando tiver cheio, não dá. Elas tão quentes, cês pisaram, olha. Então, é que lá fora tá calor, né? Isso é isso. Ô, olha lá, véi! As camelásticas, a gente gravou a última saída camelástica. Eu não vou falar quem ganhou, fica atento no canal pra assistir esse vídeo, tá? Vai sair. É literalmente um sonho, porque a piscina de bolinha é meu quarto, o gado sonhar. Faz sentido, faz sentido. Bom, enquanto eles tão jogando ali, o saco de bolinha, o Luiz tá vendo se ele vai se cobrir ali. Eu vou mostrar pra vocês o tanto de jogos que a gente tem, mano. Olha, a gente tem muitos jogos, muitos já passaram nos 24 horas com a gente. Temos bingo ali, temos computador pra assistir filme, caso a gente queira. Entendeu? Temos ventilador pra gente não morrer de calor aqui. E a gente está no quarto de hóspede da minha casa. Tem uma cama, a gente tirou todo o resto da bagunça, né? Pra gente pôr bolinhas. Mas tem uma cama. Mas eu acho que é suave de dormir nas bolinhas, mano. Quem nunca foi numa festa de criança e depois da festa ficou lá na piscina de bolinha, assim, tipo, suave? É muito da hora, né? 24 horas na casa, nós estávamos brigando pra ver quem é dormir na piscina de casa. Verdade, verdade. No bife infantil. Nu, tem muito! Vem, vem jogando. Vamos cobrir todo o espaço. Vamos tentar só não cobrir a cama. O legal é que a gente vai ter tipo um drive-thru aqui, né? Nossas comidas, tudo vai chegar por aqui, ó. Por eles, entendeu? Porque se a gente abrir a porta, as bolinhas começam a sair. Uou! A gente vai ter que sair pela janela também pra ir no banheiro, né? Quantas saídas pra ir no banheiro a gente vai ter? Uma. Uma só? Nossa! Pesados. Pesados. Esse saco onde fica a bolinha aí, serve? Serve pra quê? Pra fazer xixi? É. Já tá, tipo, lotado. E ainda falta um monte de saco, olha. Caramba! O chão já sumiu. Aham. Acabando ali, a gente começa 24 horas. E a gente já começa o quê? Toma no café, né? Que eu tô com fome. Mano, tá muito doido. Vocês não tem noção? Tem noção? A gente subiu tudo aqui na cama, ó. Pra mostrar pra vocês o resultado da nossa piscina de bolinhas. Mano, olha isso! Tem muita bolinha, tem muita bolinha, cara. Olha isso aqui do tamanho da cama, velho. Tá na altura da cama. Dá vontade de sair, correr e pular. Aham, tá mortal. Vamos fazer aqui agora os pulos, então? Vambora, eu vou primeiro, ó. Pode ir? Ó, vou ir no tradicional mesmo. Ah, que maravilhoso! Gente, é muito, 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 muito legal. Sério, eu vou até dar licença pra vocês pularem. Pula, pula mesmo. Com vontade. Eu vou te encontrar, eu vou te encontrar. Vai. É muito legal! É muito legal, gente. Caramba! Mas que eu vou te botijãozinho, então, será que vai dar certo? Então vai. Você batou no chão? Sério? Caramba, eu e o Vini, não. Gente, não recomendo. Não faz isso. De botijão, não. É, de botijão, não. Tem que cair assim. É porque botijão é pesado. Isso, isso. Justamente. Vai, Fé. Eu vou te trabalhar. Eita, cuidado! Peraí. Ai, meu Deus do céu. Basta o calor, não. Foi de boa. Nem cheguei no fundo. Isso. Gleida, bota o pé no chão, velho. É isso aí, se eu tenho chão. O que é? Eu tive nela da lama. É porque eu tava sem força, eu não ri no velho. Ali é moventíssimo. Homem. Olha a gente que tem bolinha, velho. Na lateral da cama. Vai, pula! Não sei como que eu vou. Dá licença, Fê. Deixa eu tentar uma coisa. Vou tentar uma coisa... Uma coisa muito diferente. Ousado. O que é de bater no chão? O que é isso? O que é de bater no chão? Meus amigos, tomei cuidado com o celular. Se vocês perderiam o celular, tá? São 8h53 e começa mais um 24h. 24h na piscina de bolinhas. Mano, sério, que divertido. Parece que eu tô numa festa de criança, velho. Isso aqui é muito gostoso. Nossa, eu durmo aqui fácil. Quem quiser ficar com a cama, pode ficar. Porque isso aqui não tá muito bom. O mundo já é travesseiro e cobertor ao mesmo tempo. Sim, ele é travesseiro e cobertor ao mesmo tempo. Mas tá dando calor. Liga esse ventilador aí pra nós, Vini. Por favor. E produção, traz comida! Tô com fome. Quero leite. Gente, eu já estou prevendo guerra de bolinhas nesse lugar. Gente, vocês conseguem fazer esse negócio assim com três? Malavarismo? Assim, ó. Eu não consigo. Eu consigo só com dois. Deixa eu ver. Tenta. Ó, com dois é fácil, né? Com três eu não consigo, eu acho. Também não. O Luiz cisma que consegue. Às vezes tá certo, às vezes não. É, às vezes dá, mas às vezes não dá. Mas eu sei que com bolinha, porque eu faço com laranja. Mas essa aqui, então vai com três dessa daqui, ó. É lá no jantar. Eu te amo, Vini. Fala, Nicole. Fala, Nicole. Eu acho que é uma brincadeira muito da hora. Cada um fica responsável por uma cor. E aí vai contando quantos bolinhos tem de cada cor. Meu Deus. Não sei o que nós vamos ficar pensando. Tá sozinho, tá? Imagina contando quantos tem. A amarela, uma, duas. Quando você vai ver, a amarela tá lá. Nem. Não, quantos bolinhos vocês acham que tem aqui? A um todo, assim. Não, mas eu... Cleide, essa pergunta é uma pergunta muito ruim. Sabe por quê? Ó. Vou te explicar. Gente, gente... O quê, cara? Eu perdi minha unha. Eu perdi minha unha. Você tinha pegado a unha. Eu acho que foi na hora do pulo, provavelmente. Igual a bolinha do Lúcio agora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que sacanagem, velho. Não, mas sabe o que eu ia falar do que você falou, Gleida? É que por mais que a gente chute espalho, aqui tem cinco mil bolinhas. Seis mil bolinhas. A gente não vai saber a resposta real depois, porque ninguém sabe, velho. É verdade. Isso é chute. Então vai chutar, aí chega no final. É. Beleza. Então tá bom, bacana. Ah, filho, não foi nessa cara. Ai, agora eu vou. Ai, pessoal, isso que o Lúcio já tacou dez vezes na minha cara. Olha, o pé. Tá chegando comida. Trouxe mais bolinha mesmo. Que legal, gente. Nesse calça real. É porque abriu assim, ó. Eu assustei. Imagina, isso cai tudo. Eu não misei e corta. Gente, tá me dando preguiça de levantar daqui pra comer. Tá tão confortável. Tá tão confortável. A gente só jogar leite aqui em tudo. E vai comer. Deve ficar um cereal colorido. Ah, tem, né? Não tem um cereal que é colorido? Não, não. Não, não. Porque ele tem gostinho de cerveja. É, a pele, que era tipo rocinha. A gente tá esperando o leite chegar e a gente tá comendo assim, ó. Mas esse aqui é bom, não é? Nossa, é melhor. É sem condições. Para os biscoitos, não é assim. Uhum. Nu, quase que foi na sua cara. Você viu? É. Deu mesmo, Nu. Não precisava. Tá mesmo. Não, é a única diferente. Não sei se é vermelho, se é laranja. Que isso? Uou! Tanto fome, Fernanda. Então eu te quero. Nossa, o que é aquilo que tá acontecendo lá atrás, gente? O Vini tá se jogando. É muito da hora, muito da hora. Chegou o leite, ó. A Glendita já tá aqui concentrada comendo. O Fernando também. Eu tô com preguiça de ir lá fazer, ó, Vini. Faz a boa, hein? Tô louca, você tá longeão. Que isso? Resulta levantar. Tá longeão. Tanto mamãe no café já pensando em qual jogo a gente vai jogar ali, ó. Acho que a gente já jogou quase todos. Mítica de 4 horas. Tão precisando de comprar acervos novos, gente. Jogos novos. Mas a gente vai jogar porque a gente... Cara, sério, a gente é viciada em jogo. Todos ali eu animo a jogar. A hora que vocês quiserem. A Glenda e o Luiz, eles são competitivos. E eles sempre brigam. Eu não sou competitivo, Camila. Eu não sou competitivo, mas o Luiz, ele insiste em arranjar confusão comigo. De graça, de 4 horas. Você é melhor então que eu, né? Eu não vou... Quero ver, Glenda. Gente, a Fernanda, ela não decidiu se ela queria esse ou se ela queria esse. Ela comeu dos dois já pra ver como que ela prefere. Porque eu gosto tanto de todos e eu quero comer todos. É um bom dia em casa. Gente, agora que você comeu os dois, qual que você gosta mais? Um desse. Sério? Nós vamos jogar em dupla. Vai ser Luiz e Fefa. Eu e Glendita. O Vini não vai participar por quê? Cadê o Vini? Ele sumiu. O Vini? Por que você não vai participar? É porque eu sou perfil nesse jogo. Perfil. Gente, o nome do jogo é perfil. Aí ele quis brincar com o pé frio. Foi ótimo, amigo. Eu sou só levantada ali. Foi ele, Lúcia. Foi muito boa essa piada. E, gente, deixa eu falar uma coisa. O que é um pontinho amarelo na floresta? 24 horas de piscina de bolinha na floresta. Não, é um alofante. Achei bonitinho. Achei bonitinho. O que é um pontinho vermelho no meio do lago? O quê? Um jacarrete. O que é um pontinho verde no quarto cheio de bolinha? Uma bolinha. A Grinda. Caramba! Eu ia falar sua bermuda. Também, né? Sua bermuda foi mais. Vamos, vamos, vamos. Vai. Tira a cartinha aí. Lê pra mim. O seu é personagem. Personagem. Tá. A gente quer a dica de número 7, que é meu número da sorte. Tambor é meu amigo. Eita, já sei. Tambor é meu amigo? O que é isso? A gente tem que saber o nome do personagem tambor. Saber o personagem tambor de qual filme que ele é pra gente saber. Nossa. Não, é pesado. A gente vai precisar de mais dicas depois, então a gente pula essa vez. Agora é a nossa vez. Pra vocês. Vocês são uma coisa. Eita, que difícil. Pode ser um bullying. Pode ser. Mas pelo menos não tem... Vai, fala o número que vocês querem de dica. Eu quero a dica. Eita. Nossa. Caiu aí. Meu Deus. Já era. Agora a gente tá perdido. Vai, vai. Fala o número. Dica 7. 7 também. A princesinha Sofia já andou em mim. Princesa Sofia? Cadê esse aqui, Fê, gente? Cadê esse aqui? Qual é o nome da mãe dela? Não pode falar. É o nome da mãe dela, mas ela é Sofia de Oscar. Ah, princesinha Sofia já andou em mim. Pode ser, sei lá, um carro. Uma bicicleta. Ah, vamo lá. Caiama! Depois de inúmeras horas. Luiz, foi quase. Foi quase, Luiz. Nem ligo. Aham. Nem ligo. Pode parar de ser competitivo, que você não é assim. É ele que é. Eu nem ligo. Não, mentira. Eu ligo sim, eu ligo sim. É perdido. Que isso, gente. Pesado. Lu, e olha que eu nem vou te zoar, hein? A gente tá com uma guerra interna, nem vou te zoar. Não, nem vou te zoar nada, que eu ganhei da cena. Vou até descansar aqui e tomar um banho de águas claras. Vamo assistir filme? Vamo! Eu animo! A gente coloca o que o menino se sente aí dentro aqui, ó. Gostei, gostei. Gente, do nada. Eu tava sentindo falta, aí os meninos... Quando vocês ganharam, eu escolho o filme. Eu não perdi de novo. Não vou passar. Fernanda indicou qual que é o nome? Chama Crush Altura. Tá, vamo assistir então. Olha a bolinha que eu achei, gente. Tá, é, joga o nosso aí, então. Menina, não. Por que você vai ficar deitada aí e você também? E não aqui? Não, então vamos pra bola. Vamos pra bola. Olha a comida, galera! Camis? Comida! Olha! Almoço? Sim, acredita. Tirei um cochilão aqui no mesmo filme. Nossa, você gostou do filme? Aham, amei. Deu pra perceber. Confesso que eu também tinha parado de assistir, tava mexendo no celular. Tá no finalzinho. Lulu, você gostou, né? Tô gostando, mas não acabou. Eu acho que estão mais perto aí, tá dando pra ouvir melhor. Eu posso não gostar no final. Temos lasanha, arrozinho, quentinho, que maravilha. Eita, que tá bom. É o primeiro fast food que eu vejo lasanha. Vai ser legal, né? Vai ser fast food que eu vejo essa comida. Ô, o Vini tá muito apaixonado com as bolinhas. Eu quero sair. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a gente tinha que levar as bolinhas lá pra fora, sabe por quê? Porque o sol que tá fazendo, parece que tá até de brincadeira. Só assim. Entendeu? O sol tá de brincadeira. Vamos brincar lá fora. Vou comer essa lasanha aqui agora. Olha o arrozinho. E aí, Felipe? Vem comer com a gente? Vim. Mas é o seguinte, galera. Vocês sabem quando o almoço é assim? Minha mãe não está em casa. Ai, eu vou perceber. A lasanha é pronta, mas... Ai, tá muito bom. Você é doido? Não, tá muito bom. Tá doido? É muito bom. Vamos. Ai, que bonitinho, gente. Todo mundo comendo. Ai, que fofinhos. Esquece. Esquece ele. Esquece ele. Vive o agora. Chegou atrasado, mas chegou. Nuggets. Ó, já. Tá todo mundo aqui, ó. Que isso? Você tá doido. É porque pós-armoço. Agora a lombeira pode bater. Fih, tranquilo, mano. Que ó, esse lugarzinho aqui tá bom demais, sério. Só pra você deitar, ó. Não. Depois de comer, melhor coisa. Eu falei, look, soninho, bom isso daqui. Ai, o Vini falou. Acho que esse trem aqui vai deixar você meio abobado. É que faz massagem. Faz, é, sério. Parece que faz massagem. Só sei que a produção jogou uma caixa de bombom ali e a gente tá tão com preguiça que nem abri ela a gente foi abrir. A Fernanda escondeu pra ver se a gente procurava e a gente continua na mesma. Gente, agora é o seguinte, ó. Eu escondi a caixa e tá aqui no meio. Fernanda, tá aqui na sua frente. Olha quem achar ganha a caixa. Verdade. Valendo! Valendo nada, Fernanda. Nossa, a gente nem quer pegar. Nossa, eu achei. Foi ela mesmo que achou. Ela mesmo escondeu. A gente vai ter que dar pra gente. A gente vai ter que abrir. Dividir com os amiguinhos. E agora é leilão. Vamos lá. Imagina, ela joga os bombom todos pro alto. Mas tem que procurar. Achou que não tinha como piorar? Ela só tinha mandado a gente achar a caixa. Agora ela vai mandar a gente achar os bombons. É sério, Fernanda? Não, brincadeira. Eu sei onde eles estão. Mas tá bom. Quem que é esse daqui? Eu! Eu dou uma varinha vermelha pra você. Mãe, eu gostei. Pra você ter esse. Pera aí, Fernanda. O meu aí voou, voou. Esse daqui. Eu! Eu vou achar que eu vou estar sendo a primeira. Vamos lá, tá agora. Esse. Eu! Nossa, meu Deus. Imagina os caras mó peça rara lá. Quem que é esse? Não! Eu, eu, eu. Não! Não, eu te dou os dois por ele. Sério. Meu Deus. Você negocia, você troca? Nossa, virou negociação, tá? Não, não. Esse eu boto. Não, toma a sua sensação. Me dá uma alegria. O que é essa, caramba? Você tá ficando sem, velho. Você tá dando olhos. Olha que... Eu! Calma, amiga. Calma. Cadê o Lolo? Calma, eu tenho esses dois. Lolo, 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 Lolo. Agora é esse. Falei primeiro. O que que tá acontecendo com a gente? Pra dar uma descansada, agora a gente vai brincar. Vamos separar em duplas, duas duplas. Uma pessoa vai ser a que vai esconder. Quem da dupla que achar primeiro vai ganhar. Bom, preciso de alguma coisa pra esconder. Pronto, salvo. Pode ser bom, bom. Você não tinha visto cheio de bolinha. Vê se você gosta. Brincar na bolinha. Não? Acho que ela não gosta. Gostou? Eu acho que dá uma boa. Você tá aqui. Oh, desculpa, Dede. Eu acho que ela não gostou, não. Olha a bolinha de pelo. Ela é uma bolinha de pelo. A Dede é pra separar a dupla. A Dede é a minha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você nada a falar? Eu escondi três bombons. Quem achar, mais ganha. Nossa. Vai, menina. Vamos, menina. Vai, menina. Vai, menina. Filho, provavelmente está no canto. Eu acho que foi você que você ia chamar no canto. Ah, não. Achou? Achou. Ai, que saco. A gente já achou, não? Nossa, cagou. Boa, dupla. Tá parecendo uma equipe de trabalho. Todo mundo jogando as bolinhas. É tipo uma agulha no palheiro. Será que vai dar a gente mergulhar? Mergulhar, assim. Achou, ma. Tá empatado. Tá empatado. Se ele esconder o traíso, mostra. Volta um, volta um. Vai, dupla, vai. Achou. Ah, não quero chamar meu pé de bombom. Vai ter que comer. Não, achou. A Camus e a Glenda estão quentíssimas. Ah, menina. Ah, eu acho que com o nosso barco não deve dar nem aí, mas tanto vocês vão mexer. Ah, já. Ah, já. Nossa, percebe? Vai ter um balcão de noite. Vai ter um balcão de novo. Isso é um exercício físico. Se eu não falasse nada, eu ia desistir no meio do caminho falar. Não fala nada. Aham. Guerra de bolinha. Aham. Gente, eu quero dizer uma coisa. Perdi mais uma unha. Será que até o final você vai ter... Até o final quantas unhas eu vou ter? Já tirou uma aqui? Já tirou uma aqui? Vambora. Eu quero ir no banheiro. Quero ir no banheiro? Eu chuto que você vai perder quatro, Camus. Você acha que você vai perder que eu vou perder quatro? Eu chuto que você perde mais uma. Eu chuto que mais duas. Voltou e ela quer pular da janela aí, tá? É mitrado. Sai daí, vire. Vai segurar na VL. Vai, Fê. Vai, pega. Só dá um pulinho. Fê, só cuidado. Eee, foi legal? Bateu o joelho? Não. Ah. Vamos agora para a competição de dança. Fê, Fê e eu. Fernandinha vai dançar a música com Tatinho de Léo Santana e Anitta. Tá preparada, Fê? Preparada. Então, vambora. Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Uh! Deve estar ocupadinho. Aê, quem mandou você brincar? Ah, ah, ah. Pepezinho. Oh, opo. Ah, tá na piscina de bolinhas, né? Vocês nunca viram. Ah. Eu vou dançar a música Lá, lá, lá. Uma competição de dança meio não dançável? É, não. Diríamos que nem... Não, mas foi colorido, gente. Foi vivo. A gente gostou. Eu achei que foi parecendo um clube. Vai lá votar em quem dançou melhor, eu ou a Fefa. E agora já vamos para outra competição, né? Vamos! Desfile! Uh! Para o desfile, teremos Lulu e Vini. Pronto, só já separou a roupa ali, o look ali. Eu, Glendita e Fê vamos virar aqui para a parede para a gente não ver eles se vestindo. Depois a gente vai ver os looks que a produção separou. Estou filmando com a câmera traseira para a gente nem ver o reflexo da selfie. Nem sei se está pegando nós três, mas está nós três aqui. Os meninos estão aí atrás, trocando de roupa. E porque assim, nosso espaço não é muito grande, né? Então é isso. Quando vocês estiverem prontos, vocês falam para a gente virar. Estamos curiosas. Estão prontos? Estão? Não, não, não. Sim, entre nós não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu. Vem, 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 vem. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Não cai. Glenda, olha para trás, para a parede. Ah, mas não estava olhando, não estava vendo nada, não. Estava olhando para a roleta ali no trem do bingo. Olha, olha, estou de olho assim. É vero, é vero. Quero um aval para a gente virar, só que virem de olho fechado, galera. Olhos fechados. Olhos fechados. Vamos virar, vamos virar. Ih, calma aí. Calma, calma, calma. Espero estar pegando todos nós. Vamos abrir e... Meu Deus! Eu amei! Caramba! Gente, eu não sei se o que está melhor. Eu não sei se o que está melhor. Eu amei. Nossa, eu amei. Vou mostrar para vocês. Sei, né? Eu estou aqui enrolando, sem muita enrolação. Vamos ver o look dos meninos. Olha esse look. Abre a jaqueta. Mostra para a gente aí. Abre a jaqueta. Você é uma bolinha vermelha? É. Uma bolinha vermelha. Gente, eu gostei. Achei chique, olha. É um batacão vermelho. Olha. Gostei, gostei, gostei. Arrasou. Arrasou na docinha de apresentação. Gente, eu amei que a produção pensou no detalhe do óculos, tá vendo? Do chapéu. Olha. A gente provavelmente não tinha o chapéu amarelo, pegado malha. Improvisaram. Chocado, hein? Gostei muito, gostei muito. Muito mesmo. O choque tinha que sair. O choque já está vazando ali na casa. Está tudo sob controle. Vai lá, Matai, quem tem o melhor look, quem, né, nesse desfile aqui, nessa batalha de looks, cine ou lulu, vermelho ou amarelo. Você vota em quem, Fé? Caramba, gente. Está assim, muito bonito. Propostas lindas. Só que assim, eu gostei muito do decote do Bini. Olha que decote lindo. Eu achei maravilhoso. Arrasou, arrasou. Como que é o seu voto? Ó, meu voto é o seguinte. Para mim, está 50% de 50%. O decote do Bini realmente chamou muita atenção. Eu gostei da palha. Mas eu vou ficar com o Lulu. Por questão de... Não, ele está muito Fórmula 1. Está chique. Entendeu? É um verão. Eu achei conceitual. Conceitual mesmo. Diferente. Então, vou ficar com o Lulu. Seu voto? O meu voto é Nini. Seu voto, Nini. 2x2, eu desempato, mas vocês também votam, tá? O meu voto vai para... Caramba, está muito 50x50. Mas são duas propostas realmente diferentes. Do Luiz está parecendo um macacão. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto da jaqueta em cima do macacão. E esse boné não combinou com óculos. Está parecendo um roteiro antigo. Então, eu gosto mais da sua, que você precisa pesar com a jaqueta, mas está combinando com o vestido. Mas eu gostei. Então, olha com a memoração. Então, é o seu ponto. Não, eu digo, o Vini, a câmera não pode tirar para ele, que ele vai para... Que ele cai para a piscina. Aham. Deixa eu falar com vocês. Ele se joga. De nada, todos os bolinhos ficaram vermelhos. Por quê? É o erro do ciclópsio. É, você não viu o ciclópsio. É o que eu estou de óculos vermelho. A gente faz uma coisa, deita. Faz uma coisa, deita. A lombeira está tanto que a gente acabou o desfile, deu uns 10 minutos, o Luiz está no mesmo lugar, com a mesma roupa. O Vini está com a mesma roupa, no mesmo lugar. A preguiça. Porque aqui, sei lá, bate a lombeira, mano. Você não pode fazer nada. Eu estou falando coisas do outro. Isso. É porque, assim, a gente não tem muito espaço, muita coisa para fazer. Então, a gente acaba ficando aqui, aí começa a conversar, começa a conversar. Quando vê, já passou o tempo, a gente está no mesmo lugar, sem fazer nada. E o calor também, daquela lombeira. Cara, o calor. Você fica sem saber o espaço. Todos os dias aqui estão muito quentes, a gente sempre vai com lombeira, o tempo inteiro. Sim, 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 sim. A nossa cidade, o verão chegou, viu? Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou gastar em mim aí, de dar o banho. Boa, boa. Aproveita e já tira a roupa que você está lá fora. É, por isso que eu estou querendo. Então, vai. O verão chegou, está muito calor, vocês verão. O quê? Eu vou lá. Deu até ânimo. A gente dispersa tanto aqui nos assuntos, que olha o assunto de agora. Se a gente tivesse um reality show, quem sairia primeiro? Como que a gente ia estar? É, é isso. Como vocês viram, já escureceu lá fora, a gente botou softbox aqui, né? Porque senão a gente ia ficar sem luz. Mas agora a gente vai pra mais uma competição. Teremos 30 segundos pra ver quem pega mais bolinha de cada cor. Eu vou ficar com a amarela, falei! Então, ó, eu sou a amarela, Fernandinha, laranja, Lulu, vermelho, Gleidita, verde, Vini, azul. Então, vambora. Lembrando que, Vini, azul só pode um tom de azul, tá? Ah, é? É porque tem dois azuis aí, ó. Escolhe antes, vai, qual. Escolhe qual que você quer. Nossa, esse grupo tem mais, né? É. Então, fechou. Então, vambora pra essa competição. Já? Ai, meu Deus. Gente, eu devia ter pegado no lugar, apesar que eu ia perder tempo. Só tem 30 segundos. O ruído laranja confunde com o vermelho. Peraí, o meu não é amarelo, não? Não, eu que sou amarelo. Agora é a minha. Vem lá, meu Deus do céu. Ai, perda, eu te amo, velho. Você é idiota, na moral. Socorro, me perdi. Acabou. Trinta e dois segundos aí. Acabou, acabou, acabou. 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 Véi, a Glenda foi a pior pessoa pra escolher o lugar pra guardar as bolinhas dela. Se liga. Olha lá onde que ela guardou, dela mesmo. E aqui, a minha blusa, ela não dava pra fazer isso aí. Aí eu tinha que ir no braço. Mas olha que inteligente que o Luiz foi. Ele colocou na cama, o Vili colocou na cama, a Fê colocou na cama. Eu achei que era, tipo, só o que a gente pudesse segurar, entendeu? Não deixa na cama, que isso não é segurar. Devia ter perguntado. É, é verdade. Isso não é segurar. Isso é verdade. Porque eles só jogaram um deles e colocam na cama, gente. Mas a gente tem que segurar ela na cama porque ela é maluco. Claro que não. Tô segurando. Ih, então vai ter que conversar de novo. Não tem que contar de novo, porque realmente, ó, eu mesmo deu um jeito de segurar. E realmente, o que eu falei foi isso. Quem consegue... Sei lá o que eu falei. Mas vamos de novo, então. Quem consegue segurar mais bolinhas. Um, dois, três... E já! Eu fiz uma estratégia que eu sei se vai ser boa, mas espero que sim. Quantos segundos? Quinze. Ai, meu Deus. Dez. Ai, meu Deus do céu. Nove, oito, cinco, quatro, três, dois, acabou. Ah! Bom, eu logo corri. A minha estratégia foi correr e pegar a lixeira, que era um lugar que, né, dava pra colocar dentro. Vale a lixeira? Vale, sim, vale. O negócio é do jeito. Oh, olha a Glenda agora o que ela fez. Bom, então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, trinta. Tê um, Tê dois, Tê três, Tê quatro, Tê cinco, Tê seis. Oh! Trinta e seis! Foi a minha cota. Fernandinha, você, vamos lá, vai jogando dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, doze, treze, quatro, doze, quinze, dezesseis, dezenove, vinte, vinte e seis e vinte e sete. Meu Deus do céu. Não, eu fiz trinta e seis. Eu achei que eu tinha perdido tempo indo buscar a lixeira, mas a lixeira foi uma boa. Bom, vamos lá, vire. Um, dois, nove, dez, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Acabou! Tá com somada, cabe pouco. Caramba, vai, vai, vai. Deixa eu olhar a gente de novo. Isso é um monte e gorda. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte e oito. Caramba, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, quase! Eu fiz trinta e seis. Eu achei que tava com ponta, não dá pra ter noção. Olha, eu achei que tava com ponta. Eu achei que tava com ponta. Eu também achei. Um, dois, três, quatro. Dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Eu ganhei! Eu ganhei! Uou! Meu lenço alomado, já tá todo bagunçado. No teu cheiro, no meu fã, na divina. No! Guerrinha! Mano, na moral, eu tive a ideia da lixeira, que eu lembrei que ela tava lá no cantinho, quando nós começamos a jogar. Toma boa! Tô com fome, produção! A revolta do povo, tá mento. Segura essa produção, tá? Segura. Olha aqui os temas de lanche. Hambúrgueres, hambúrgueres. Eu não aguentei. É o que eu comi. Antes, começava a gravar, tava com fome. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Meu ovo! Pode mostrar a sobremesa direto? Pode, gente. Não, mas eu quero sanduíola, eu também não. Ahá, então vem pegar, gente. Nu, você tá comendo ketchup com hambúrguer, né? Olha o tamanho do pote de ketchup também. Coloca aqui pra mim, please. Tá bom. Eu quero refrito. Tá bom! Acabei, sanduíche, tô indo pro bolo, galera. Vocês tão aí o quê? Eu quero o bolo. O sanduíche ainda? Não, partiu o bolo agora. Eu quero o bolo agora. Já tá partido, Glendita, pode ficar tranquilo, que o bolo já tá partido. Ahá, partiu o bolo. Gosto muito de você, mas eu vou te dar o bolo. Hoje eu já tinha mordido, agora é isso. Ah, bobeirada, ganha com esses adolescentes hoje em dia. Vou te dar o bolo também, se ficar falando demais, eu vou te dar o bolo. Pega o negócio todo, Glenda. Pera, isso. Pega tudo, Glenda, por favor. Pegou o trem todo, pegou metade, daqui a pouco ela vai vir, vai pegar outra metade. Já comi, já bebi, o que que eu tô fazendo aqui? Ih, é isso aí, fala de mim, mas toda hora se choca também. Mano, é muito bom, velho. Eu também. Outro filme? Eu queria. Outro filme? Pode ser um livro também. A fuga das bolinhas. Esquerrou o anime, sim, de noite também é legal. Vamos brincar, vamos brincar. Você troca uma parte do filme pelo seu nome, vai. Palavra? Ah, é. Tipo assim. Eu sei como é que é. Tipo assim, por exemplo, ó. Camila. Poderoso Luizão. Que escano, né, que só pega o nome do filme, que só tem uma palavra. É o nome do seu próprio nome, legal, é tipo assim, É jabuticaba. Jabuticaba. Tipo isso, ou então pepino, entendeu? Assim, ó, um pepino muito louco. O pepino. Os minhons! Tem pepino dois. Tem, tem muito pepino nessa hora. Esqueceram de pepino. Tem pepino e eu. A barraca do pepino. A era do pepino. É o pepino filosofal. Tem pepino. Vou usar a minha ida amanheira agora. Estou indo fazer xixi, ok? Aproveita, porque eu tô indo. Eu sou eu. Partiu, tô indo, porque eu vou te falar, deu de segurar. Também bebi líquido demais aqui já. Vamos agora para a competição de piadas. Bendita e Lulu vão contar pra gente essas maravilhas que vocês já sabem, né? Faz a gente rir. Ele tá ali, ó, quando nada mais me abala. Como é que é lá? Ó. Só fala aqui agora. Nossa! Aquela música que eu tô de fundo, assim. Que isso? Que música é essa? Meu Deus! Tem a música que ela... Gente do céu, foi uma bagunça de música, agora que eu não entendi nenhuma. Entendeu? Mas enfim. Lulu, conta pra gente a sua piada, meu caro. Estou ansiosa para ouvir. A piada é inteligente, então vocês têm que entender. Será que a gente vai entender? Qual é o doce preferido dos átomos? Minions, donos. O pé de moléculas. Boa, boa. Gostei. Bom, perdi mais uma unha pra quem falou aí, ó. Tô ganhando, então. Não, não. Você e a Fernanda falaram quatro, falta uma pra vocês ganharem. Vini e Glenda estão ganhando. Vamos ouvir a piada agora de Glendinha. Ela também é muito inteligente, tá, gente? Concentração. Viu, Vini? Viu. Tá bom. Olha! Você tá com duas bolinhas aqui e me fez pensar, olha, segura. Parece uma mosca. É, gente. Talvez seja o sono mesmo. Gente, a Fernanda tá com sono. Olha aqui. A professora virou para o Sebastião e falou. Sebastião, monte uma frase com a palavra capacidade. Aí o Sebastião falou. Tá bom, professora? Quando eu era da roça, eu era meio abestado. Aí eu vim capacidade. Foi fofo, foi fofo, foi inteligente. E eu gostei do sotaque que você fez. Continua a frase dele. Então, ele fala, eu vim para capacidade melhorar. Foi muito bom, foi muito bom. Eu gostei, eu gostei. Muito bom, muito bom. Bate aqui. Arrasou. Vocês votam na melhor piada lá no meu Instagram. Lulu ou Glendita. Agora, vamos para um jogo. Vamos para um jogo. Basquete. A gente vai usar lixeira ali. Tá no vinho. E vamos sentar. Vai ter um tempo para cada um para ver quem acerta mais. Não vale sair jogando todas. Tem que jogar uma de cada vez. Glendinha vai começar. Luiz, tá com o cronômetro? 30 segundos. Quando você falar já? 1, 2 e já. Enquanto você falar, para, hein, Luiz. Tá. Ó, 1, 2. Glenda tá muito calma. Eu não sei, na verdade, se é melhor fazer calma. Eu acho que é calma. Mas eu acho que é bom. Eu acho que é... Acabou. Acabou. Vire, pontuação. 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Quem vai ser o segundo? Eu posso sim. Então vem, Fefa Pig. 3, 4. Acabou? Acabou. 5 pontos, né, Vire? 5 bolinhas. 5 pontos. Agora, Vire, vem pra cá. Vire. Quando o Luiz falar já. 1, 2 e já. Eita. Eita, acabou. Colou, tô revoltado. O que é isso, gente? Vai lá, faz a contagem pra nós. Luiz, se posicione. Dá o cronômetro lá pra Fefa. Depois eu sou competitiva nesse momento. Eu não sei o que a pessoa até se eu passou. Contem ali. 1, 2, 3 e já. É o basquete do 24 horas. Quem será que vai levar essa? Tá acirrado todo mundo com 4, 5. Todo mundo achou que ia bem. Mas, na verdade, quantos segundos aí, Fernanda? Ó, tá voltando? Parou. 5. Luiz tá empatadíssimo com o Fefa. Vire empatadíssimo com o Glenda. Será que eu vou conseguir fazer mais que 5? Será que eu vou fazer menos que 4? O que será que vai acontecer? Que os caras, eu falei igual apresentador. 1, 2 e já. É que a gente acha que é fácil, não é mesmo, gente? É porque você fica desesperado, querendo acertar. Às vezes, se eu fizer com calma, vai dar, tá vendo? Mais? Às vezes, não. Aê! Acabou? Nuno, 30 anos empatei. Tava 5 o tempo todo, você viu? 5? Caramba, eu confundi, eu achei que elas empataram as 3, então. Vamos ter que ir pra final. O Vini deu uma dica que é o seguinte, cada um fica com uma cor e vai ficar a lixeira lá, e os 3 ao mesmo tempo vão jogando bolinha, jogando bolinha, jogando bolinha. No final, quem tiver com mais cor, né, a sua cor dentro, ganha. Vai ser meio complicado, vai, porque só tem uma lixeira e 3 pessoas jogando. Mas, vambora. 1, 2, 3. Ai, meu Deus. 1, 2, 3 e já. Ah! Acabou os 30 segundos, vê lá como ficou. Parece ter empatado novamente. Nossa, empatado de novo. Dois amarelos, dois vermelhos. Caramba! E dois verdes. Vamos, mais um desempate. Mais um desempate. Carão, com a sua cor, luz amarelo, eu verde, Fernanda vermelho. E vamos ver quem taca mais bolinha. Os 3 ao mesmo tempo jogando 30 segundos. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e já. Acabou! Eita, que agora tem um ganhador. Eu acho que agora tem um ganhador. Vamos ver. Traz pra cá. Eu acho que eu perdi com 1, 2, 3. Fernandinha, 1, 2, 3, 4. E Luiz, 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu te falar, eu coloquei uma vez sua. Sério? Eu fui jogando há um dia atualmente. Muito obrigada, muito obrigada, meu caro. Vamos ver quem fica mais tempo fazendo isso daqui, ó. Com a bolinha, ó. Isso aqui, ó. Quem deixa cair por último? Vamos lá. Aí, já fui. Uau! Desculpa! Pode passar de uma mão pra outra, tá? Glenda, foi. Glenda, foi. Caso passe 5 minutos, a gente pode começar a atrapalhar. É, pode. Mas não é mexendo na mão deles, não. Sacando as bolinhas, pode. É, pra confundir eles. Não saiu. Não saiu. Opa! Ah, ganhou! A Bobine ganhou! Nem assim a gente atrapalha, olha. Aê! A Bobine ganhou um grande. Aê! Acho que agora a gente devia... Assisti mais um filme de terror. Yes! Então, pipoca, please. Não, tem açaí. Ah, tem que me fazer! Nossa, eu tinha soldado há muito tempo! Uuuuh! Ai, meu Deus, espera aí pra ir comigo, gente. Açaí! Uuuuh! Que maldade! Vai lá, que maldade! A gente vai poder sair. Nossa! Nossa! Estamos esperando um filme aqui, quando a gente tá comendo açaizinho. Todo mundo feliz, olha. Ninguém quer nem saber qual filme que eu vou pôr. Não. É meu momento de povo de terrorzão. Colocamos o filme ali, ó. De terror, é Nunca Diga Seu Nome. Parece o maior filme motivacional, né? Nunca Diga Seu Nome. Uuuh! Não parece, não. É porque eu confundi com Nunca Diga Nunca. Enfim, vocês vão trazer a pipoca pra gente? Não! Que isso? Olha! Ô, Glendita, eu sei que você tem medo, mas tá tudo bem. Não, eu sei. Eu tô aqui assim, é uma opção estratégica. Se eu ficar com medo, eu abaixo a cabeça. Ai, que mal! Você tá de boa, Vili? É, eu tô me defendendo aqui. Vambora então. Partiu! Olha, temos pipoca, meus amigos! Verdade. Verdade demais. Tô quase no fundo do Vini. Quem dormiu? Vini, Vini. Pode ser, mando coberta. Tem um minutinho também. Tamo aqui, minhas costas já tá doendo nessa bolinha, confesso. Mas, tá bom. Vambora! Falta pouco agora. Gente, acabamos o filme. Meu, minhas costas... Eu tava olhando essa perna aqui, mexendo. Falei, o que que é isso? O Vini dormiu. Eu não tô com tanto sono, mas tô com vontade de fazer gixi de novo, cara. Eu não sei se Felipe já tá dormido. Pra ver se ele libera logo ou não. Eu tô com sono sim. Depois de ver filme, dá sono. Uhum. Mas, tipo, não tem muita coisa pra fazer aqui. A gente só... Não tem, cara. A gente só ficou aqui e tamo no tédio. A gente fez muita coisa, até. Muitas brincadeiras. Pra tá num quarto fechado, eu acho que a gente fez coisa demais. Sim, sim. Justamente. Eu tô, tipo assim, com ranço já, entendeu? Porque você sabe quando você quer sair? Quer andar? A pessoa arruma um espacinho ali na cama com as meninas. Porque minhas costas nessas bolinhas, meus amigos, o que era massagem no início. Agora, não tá massagem mais? Vira um pesadelo. Vira um pesadelo. Eu não durmi bem. Depois de um filme de terror. Depois de um filme de terror, o que você faz, hein? Esse é o tutorial. Boa noite, gente. Até daqui a pouco. Deve ter que ter ideia na nota. Tô colocando... Tô colocando música de terror agora. Ele tava caindo. Para, Luiz. Para, Luiz. Vamos fazer uma coisa. Pra alegrar, gente. Agora abaixa a do terror. Tira esse DJ, pelo amor de Deus. Agora ele colocou lua assaltada, gente. Boa noite. Assim eu me despeço dormindo. Daqui a pouco a gente volta. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Glendinha. Boa noite, Vini. Boa noite, Luiz. Boa noite, Cam. Alguém acordado? Ai, que sorriso. Gente, eu vim aqui pra baixo porque a cama tava muito apertada. Só que eu ouvi o barulho lá fora. E tá tudo escuro lá fora. Vem, Luiz. Luiz. Pode dormir com a luz acesa? Por quê? Por quê? Tá me dando medo. Eu ouvi um barulho lá fora. Veja a luz aberta? Veja aí, Luiz. Eu ouvi um barulho lá fora. Eu prefiro dormir com a luz acesa. Eu tinha vindo aqui pra baixo porque lá tava desconfortável. Aqui também tá. Mas é porque lá tá cheio. Lá da luz. Por que que a madrugada é tão silenciosa? Faz sentido. Que isso, Luiz? Para com isso. Mas você tá com medo de tudo mesmo. Certeza? Quer apagar a luz? Olha pra você ver como que esse povo é, gente. Colocaram foi música pra acordar nós, tá? Acho que nós dormimos demais. Só quantas horas? Alguém tá acordando? Acorda, gente. Acorda, gente. Nem com música esse povo acorda. Você tá doido? Nossa, pai. Eu só quero sair desse lugar. Eu quero ver a cama. Quantas horas aí, alguém? Nove, oito? Uai, acabou. Uai. Tem alguém tentando abrir a porta? Ó. Ó de novo. Essa é a hora mesmo, Luiz. Essa é a hora. Acabamos mais um 24 horas, gente. Eiii! Eiii! Eu sei que o momento de acordar é meio lombeira, mas acho que estou tão feliz em sair dessas bolinhas. Mano, no início era bom, agora já estão doendo minhas costas estando com marcas de bolinhas. Vou só te falar. Desliga essa música Aquelas vegas que já estavam felizes Minha coluna tá assim Aham Na moral, gente Tá tenso aqui As menininhas ali dormiam na cama Gente, vocês não acordaram de madrugada Eu acordei ouvindo um barulho Aí eu queria Não, não sei não, eu queria acender a luz Só que ele fechou a janela Bom, então é isso Está finalizado mais um 24 horas Muito obrigada por ter assistido Fórmula, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação Ó, a produção veio aqui Abriu a janela, entendeu? Botando luz na nossa cara Botando caixa alta e não trouxe comida, não? Ridículos, tá bom, vamos sair, vamos comer lá fora Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo, se perder eu fosse a maratona Camila Loures E assistir os outros 24 horas Comenta também aonde mais vocês querem 24 horas com nós Aê, tchau família Beijo, até a próxima